Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cleusa, sou aqui do Paraná, de Santa Helena, e olha, hoje eu vou começar o vídeo com uma imagem bonita aqui pra vocês. Hoje, nossa, nem acredito, hoje tô gravando na par da tarde aqui pra vocês. Olha que linda essa imagem, olha meu cactos parafuso lá, que lindo que ele tá. E eu tive que trocar a minha flor de cera aqui pra esse lado, porque olha aqui, gente, ela tá crescendo tanto. Olha aqui, quer ver? Olha onde ela já tá se agarrando na coquedama aqui, ó. Olha que coisa mais linda onde ela tá vindo, ó. Logo, ela vai se agarrar nas árvores lá de fora. Olha, eu nunca vi uma flor de cera crescer tanto que nem essa. Só que eu não coloquei fermento não, gente. Olha, nem eu não entendi como que ela tá crescendo tanto. Olha aqui, ó, ela já veio se agarrar aqui nessa coquedama, que essa coquedama aqui também tá linda, né, minha coquedama de... Como é que é o nome dessa aqui mesmo? Gente, esqueci o nome da plantinha, costela de Adão, né? Ai, ai, é normal a visdão branco na gente, né? Olha o tanto de costela de Adão que eu tenho aqui no meu pátio. Tenho bastante. Adoro, né? Planta tropical, vocês sabem disso. Olha o meu Guaimbê lá já grande, tá enorme. Há pouco tempo era pequeno. E hoje eu tô começando esse vídeo aqui com uma imagem linda aqui pra vocês, né? Porque quando a gente tá de férias é bom, né, a gente olhar coisas bonitas. E começando também desse antúrio, que lindo, ó, amanhã eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando como cultivar o antúrio somente em vaso de vidro. Eu vou, inclusive, eu vou desmanchar esse vaso aqui pra vocês verem como que ele é dentro, como que tá. Eu vou desmanchar ele e vou refazer, que teve uma escrita que me pediu que no outro vídeo que eu fiz sobre como eu cultivo os antúrios, ela não entendeu direito, ela não entendeu como cultivo em vidro. Então, eu vou fazer um especialmente só como cultivar vaso, antúrio em vasos de vidro, tá? Olha esse aqui, ó, ele tá aqui desde o mês de final de outubro. E olha aqui, gente, folha nova, flor nova. E, então, eu vou fazer, até não vou dar nem, nem muitos detalhes, né, senão o vídeo vai perder a graça. Mas, olha que lindo que tá esse antúrio aqui. Então, olha aqui, gente, eu vim mostrar pra vocês o acabamento da bacia, tá? Olha aqui, ó, eu não tinha um musgo aquele dia pra fazer o acabamento, mas aí na parte da tarde eu busquei. E olha aqui, ó, é assim que você faz o acabamento da bacia, ó. Esse musgo, ele tá assim, mas conforme você vai bolhando, ele vai reduzindo, olha. Ele vai ficando menorzinho, ele vai entrando ali na bacia, só que o bom é que não sai terra, né? E olha aqui, ó, eu coloquei todas aquelas folhas que eu tinha, né, junto com essa espada. E a hora que eu sair fora da minha cidade, eu vou comprar uma planta colorida pra pôr aqui dentro e eu vou mostrar pra vocês. Porque é assim, ó, eu vou mostrando pra vocês sempre, em detalhes, né, o crescimento dessa bacia. Por quê? Porque essas folhas que vocês estão vendo aí, ó, com o tempo elas vão se tornar folhas mais antigas e vocês podem ir tirando. Então, às vezes, se tiver algum estragadinho, ó, né, eu até fiquei com dó de jogar fora. Se tiver algum estragadinho, ó, não tem problema, cada folha dessa vai sair um broto. Então, não tem problema que daí você pode cortar a folha fora, né, aí você só fica com o broto bonito. É isso que é a beleza da bacia, a brotação que vem depois, tá? E hoje, como eu prometi pra vocês, que eu ia ensinar pra vocês, é, ensinar não, eu vou passar pra vocês como eu faço pra acabar com as colchonilhas das minhas plantas. Eu não vou falar pra vocês, assim, que, ai, né, é, todo mundo faz assim, ou que eu copiei alguma coisa na internet. Eu vou, eu vou falar pra vocês aquilo que eu faço e aquilo que pra mim dá resultado. Então, se vocês quiserem fazer e ver que pra vocês dá resultado, é, ver o resultado que vai dar, pode fazer que pelo menos pra mim aqui dá muito certo. Olha aqui, ó, minha bacia do jibói, ó, esses que é os brotos que vai ficar depois, ó, esse que vai ser bonito, ó. Essa bacia, esse aqui também já é broto, ó, tudo isso aqui é broto novo já. Ó, inclusive essa bacia minha aqui, ela é mais antiga. É, eu já desmanchei ela uma vez, fiz de novo, e, porque veio um gato que dormiu em cima da minha bacia uma vez, nossa, ele estragou toda a planta, eu tive que refazer toda ela de novo. É, a noite o gato simplesmente veio, deitou aqui em cima da, da, da jibóia das plantas e veio dormir ali. Aí eu tive que desmanchar, fazer toda ela de volta, e, mas ainda não, ela não ficou tão perfeita igual tinha ficado a primeira vez, sabe? Inclusive eu tinha um pé de cingônio rosa aqui, eu tirei, mas essa aqui vocês vão ver o resultado disso daí, como vai ficar perfeito. Outra coisa, gente, se vocês puder comprar aquelas bacias de cerâmica, sabe? Aquelas cerâmica, né, cor de telha, cerâmica normal, é mais lindo ainda, ela fica perfeita, mas na minha cidade eu não encontrei. O que eu encontrei de melhor foi essa aqui, inclusive eu queria uma bacia preta, porque eu gosto de preto, né, porque ela ia se destacar muito mais o verde, se vocês conseguirem bacia preta para fazer, fica mais bonito ainda, e, mas foi o que eu encontrei, né, então eu tive que fazer naquilo que eu consegui, mas fica mais bonito fazer no preto ainda e na cerâmica, a cerâmica fica muito lindo, fazer uma bacia de jibóia. Ainda mais se vocês conseguirem uma planta colorida, né, de sombra para pôr junto, tem que ser planta de sombra, viu, gente? Planta de sol não coloca junto, porque daí ela só vai, ela só vai definhar, porque a jibóia é uma planta de sombra, então você tem que ter uma planta colorida de sombra também aí junto. É tipo um cingônio rosa, uma fitônia, tem umas outras plantinhas coloridas que você pode pôr, não é mesmo? Até uma amaranta colorida, você pode pôr, mas coloca bem no centro, não encha uma bacia de planta colorida, porque o foco é só a jibóia. A planta colorida, ela é só para dar um toque, só para dar uma corzinha ali no meio, no lugar dessa espada de São Jorge, por exemplo, tá? Então, deixa eu ensinar aqui para vocês como que eu faço, você sabe, né, que eu falo o tempo todo, né? Aí quando é no final do vídeo que eu vou lembrar da dica, então deixa eu lembrar agora. Ó, gente, aqui, ó, por exemplo, nessa barra eu tenho um litro de água, ó, bem certinho, ó, não sei se vocês vão conseguir aí na imagem, gente, ó, ali, ó, mil ml, é um litro, então eu coloco aqui um litro, tá, de água, nesse litro de água eu coloco duas colheres de detergente, gente. Qualquer tipo de detergente, eu gosto de pôr o neutro, porque o neutro, ele tem menos componentes, sabe? Então, é muito melhor o neutro. Aí eu coloco duas colheres de detergente neutro aqui nessa água, tá? E uma colher de que boa, tá? Para essa, para essa quantia aqui de água. Nossa, que a forma tão latindo, gente, bem na hora que eu gravei o vídeo, ó, porque eu vim gravar o vídeo, tem gente batendo palma. Então, é assim, ó, é duas colheres de detergente para uma de que boa, tá? Aí vocês coloquem ali, mexe bem, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês. Eu vou deixar a pessoa bater à vontade lá na frente, porque agora não posso ir atender. E olha aqui, ó, por exemplo, assim, ó, deixa eu endireitar a colher aqui, ó. Eu coloco, na verdade, gente, eu coloco no olhômetro, sabe? Porque como já é muitos anos que eu faço isso, né? Eu já coloco no olhômetro mesmo, não tem esse problema de ficar medindo mais não, sabe? Aí eu coloco lá mais ou menos, ui, vocês viram o que aconteceu aí? Ó, eu coloco duas colheres aqui, ó, de detergente, né? E eu coloco uma de que boa, é, eu já coloquei esse pano velho aqui que não tem problema de manchar, quer ver? Ali, ó, é a mínima coisa, ó, uma colher de que boa, tá? Aí, ó, mexam à vontade, deixa eu gravar aqui com a outra mão, né? Pera aí, cuidado pra não pôr o dedo em cima ainda da câmera. Ó, aí, ó, mexe bem, aí vocês colocam num burrifador, ó, esse meu burrifador aqui já tá cheio. Eu coloquei antes, porque se eu for colocar aqui gravando, não tem como, né? Como eu gravo sozinha, aí não ia dar certo. Então, vocês mexem ele bem, é duas colheres de detergente pra uma de que boa. Tem que ser o detergente neutro, tá? É o que a vida inteira eu fiz. Aí, vocês pegam, né, o burrifador ali, ó, e ó, só burrifem a planta por baixo das folhas de preferência, tá? Ó, essa folha, por exemplo, aqui, ó, tem que burrifar por baixo dela, gente. Ó, aqui no meio dessas folhinhas, por exemplo, de jibóia, ó, ó, gente. Tem que burrifar bem ali no meio, nessas curvinhas. Eu não tenho nenhuma planta aqui hoje com coxonilha, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque se tivesse, eu mostraria com certeza pra vocês. E a hora que tiver, eu vou mostrar com certeza que eu já tive problemas com coxonilha. Eu não vou falar pra vocês que foi tudo perfeito, que não foi não, já perdi muita planta por causa de coxonilha. Até que eu resolvi fazer isso que eu tô falando pra vocês. Depois que eu comecei a usar isso aqui, ó, eu resolvi todos os problemas meus de pulgão e coxonilha. Os dois. Olha, todas as minhas plantas, todas as minhas jibóias aqui, ó, não tenho nada. Eu não tenho nada, nada, nada que tenha coxonilha. Eu posso de planta por planta, pra vocês verem, não tem. Já tive, já perdi plantas por isso. Perdi muitas plantas. Sabe o que eu fazia também? Eu ponhava a queboa e o detergente e eu levava a planta no tanque, gente. E dava um banho na planta. Até na terra, sabe, que penetrava na terra. Quando é muita coxonilha, você tem que fazer isso. Se eu levava a planta no tanque e lavava toda, assim, eu jogava água, sabe, em cima dela toda. Assim, ó, nessa, onde ela pega tudo, até na terra. Porque se tiver uma coxonilha na terra, ela volta tudo de novo. E se você deixar um filhotinho, porque elas são, acho que em ovos, né, que elas se reproduzem, não sei. Ela volta de novo. E esse processo, quando você tem coxonilha, você tem que estar de olho uns quantos dias. Se você ver uma aparecendo, vai lá e já tira. Borrifa mais vezes na semana, por exemplo, duas, três vezes por semana. Ou pelo menos três vezes. É, duas vezes, pelo menos, né, na semana, se você não tem tempo. Que nem todo mundo tem tempo pra ficar borrifando, né, toda hora, né, coisas nas plantas, né. Então, eu entendo também, porque comigo também é muito corrido o meu tempo. Mas, se vocês fazerem isso, vocês vão manter, olha, muito bem a planta de vocês. Então, a minha receita é essa aqui. Ó, a que boa, deixa eu ensinar, deixa eu detalhar mais um pouco pra vocês, ó. A que boa, eu uso essa aqui, a do vidro colorido, né, essa aqui é da IP. Não é propaganda, nem nada, mas é algo que eu tenho no momento. Mas, vocês podem usar qualquer uma que tiver na casa de vocês. Eu uso essa aqui do vidro branco, porque aquela do vidro verde, ela descasca a minha mão. Não posso usar ela. Mas, aquela resolve a mesma coisa, tá? É igualzinho. Então, coloca a mesma quantia. É uma colher, essa colher aqui, gente, ó, é a colher de sopa, tá? Que é a colher normal, de você tomar sopa. E duas, não vou esquecer, é duas de detergente, e uma de que boa, em um litro de água. Tá? Eu, como eu falei pra vocês, eu já vou mais no olhômetro, porque eu já tô há anos fazendo isso. Mas, resolve. Eu tinha minha amiga que tinha orquidário, que ela faleceu, e ela teve muito problema com coxonilha. Ela trouxe até agrônomo na casa dela, pra indicar veneno, alguma coisa, né, pra matar as coxonilha e pulgão que deu nas orquídeas dela. E não resolveu, gente. Ele indicou leite, ele indicou alguns venenos, alguns produtos lá, mas não resolveu. E eu ensinei ela a dar banho nas orquídeas dela com esse, com essa, com essa mistura aqui que eu faço. E olha, ela me agradeceu muito depois, porque diminuiu muito. Só que daí depois, devido à doença dela, né, ela não conseguiu cuidar mais, né, como era pra ser. Mas, resolve, gente. Olha, eu não tenho hoje nem pulgão e nem coxonilha aqui nas minhas plantas. Hoje, graças a Deus, assim, eu tô... Não vou falar que eu não vou ter, que eu tô de olho, viu, gente. A hora que aparecer, vocês podem ter certeza que eu vou mostrar aqui. É... Eu já tive, que nem eu falei pra vocês, o problema meu aqui com pulgão e coxonilha foi muito grande. Era orquídea, era... Olha, deu pulgão e coxonilha aqui em muitas coisas aqui. Então, perdi plantas por causa disso, né, mas a gente tem que ficar de olho, não adianta, né, quem quer ter uma planta bonita, né, cuidado é tudo. Então, gente, amanhã eu vou fazer um vídeo pra vocês, então, como que eu faço pra manter antúrio em vidro, tá? Que ele fica tanto tempo no vidro e daí eu vou ensinar vocês amanhã certinho. Eu vou desmontar o meu vaso, assim, pra vocês verem como é dentro, vou explicar certinho pra vocês como é que eu faço. E é muito facinho de você também manter planta e vidro, né? Então, só que isso aí é outro assunto pra amanhã, tá bom? Então, e aqui, ó, as plantas tão lindas, a bacia aqui também, ó, um sucesso que eu vou atualizar vocês sempre dela. Eu não vou cair no esquecimento pra vocês verem o resultado que fica depois. Olha, aqui eu não sei quantas folhas tem, viu, mas foram muitas. Então, gente, aqui, ó, que eu ia falar pra vocês, ó, eu podei tudo aqui no meu pé de begônia maculata, já enterrei, ele tava feio, não tava bonito, já tava, parece que meio vencido já, o coitado. Aí eu podei ele, ó, enterrei todos os galhos na terra, só que pode ver, ó, nem murcharam e tá vindo bastante broto nela, aí no meio. Então, logo, logo ele vai tá bonito de novo e planta é assim, né, gente? Não é que ela vai ficar linda pra sempre. A planta é que nem a gente, né? Ela vem novinha, ela vem linda, aí depois ela vai ficando mais velha, ela precisa... É que nem a gente, mulher, né? Elas precisam aí de uns retoques pra ela se conservar bonita, mas ela vem lindona depois de novo, né? Planta é igual, né? Planta, como é que diz, ó? Ainda que a planta você consegue renovar ela, né? Você, eu queria que os animais fossem assim. Você poder um animal ficar com a gente até uma certa idade e depois a gente poder plantar a mudinha dele de novo, ter ele de volta, bonitão, mas os animais, infelizmente, não é assim. As plantas, sim, as plantas você pode renovar, né? Animais, não, infelizmente. A gente gosta tanto, mas chega uma hora que a gente perde mesmo. Mas então, gente, olha que linda que tá esse filodendro, gente do céu! É muita beleza nessa planta, vocês não têm ideia do tamanho dela. Eu filmando aqui, ó, não dá pra vocês terem ideia do tamanho que tá esse meu filodendro, lindão aqui, ó. E olha aqui, ó, ele era bem pequenininho também, esse lírio da paz vai ligar até já sair o flor. E tá vindo, gente, ele era um, nossa, pequenininho, feinho, mal cuidado. Era uma mudinha assim, bem, sabe? Bem feinha quando eu ganhei o coitadinho. E olha aqui, ele já tá bem bonito, já criou força até pra florescer. Mas então, gente, é isso aí. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar. Me indiquem pras suas amigas. Ativem o sininho pra vocês receberem notificações. Não vão esquecer que isso é muito importante, tá? E, que nem eu falei, né, hoje pra uma amiga minha lá, que ela é uma inscrita, que agora, semana, quando a gente pegar um tempo, e eu e meu filho, a gente vai olhar certinho como que a gente vai fazer o sorteio, se tem como fazer no YouTube, e se não tem, o pessoal vai ter que ir lá no Instagram me acompanhar. Aí, lá vai sair o sorteio com certeza, tá? O sorteio do vaso e a planta. Isso aí é a coisa mais certa do mundo, viu? Então, só que a gente vai ver certinho essa semana, porque nem ele, nem eu. Quer dizer, assim, mais é ele que pesquisa isso, né? Eu vou até pedir já pra ele cuidar dessa parte pra mim, pra ver se a gente consegue fazer no YouTube. Se puder fazer no YouTube, vai ser no YouTube com certeza. Mas, se não der, eu não posso, né, deixar as pessoas sem o sorteio. Então, eu vou fazer no Instagram daí, tá bom? Então, um beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Amanhã já vou postar outro, tá? Sem falta. Um beijão a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.